Da série Vies Sem Estresse, parte 2, olha lá, pega o seu tecido e vai dobrando ele assim na diagonal, fazendo um rocambolezinho mesmo, um rolinho bem fácil, bem simples, sem estresse, tá? Pega agora uma fita crepe, um alfinete, só pra prender essa pontinha, e ele vai ficar assim. Agora, vamos marcar a largura do viés que você quer, no meu caso aqui é 3,5 cm, e eu vou marcando assim por toda a extensão. Não me conhece? Eu sou a Andresa Sanches, professora de costura criativa, já me segue. Parte gostosa, cortar todos os rondelinhos, que eu chamo aqui de rondele, porque é muito gostosa essa parte aí, tá? Como eu tô com muita dor na mão, os meus não ficaram tão retinhos, mas não tem problema não, agora é só desmanchar, e olha lá a mágica, gente! Tcharam! Te ajudei? Gostaram? Então me ajuda com o seu like.